Bem-vindos, que bom revê-los. Vamos dar uma lembradinha, gente, que a gente viu na aula passada? A gente viu sobre o movimento hip-hop, que também pode ser chamado de cultura. Um resgate social que promove a paz, amor, união e diversão por meio da música, dança e grafite. Três linguagens que fazem um movimento que é muito importante e o foco dele é o resgate social, ok? Hoje a gente vai falar sobre arte conceitual. A gente vai falar sobre o ideológico, o prático, sua história e suas influências. Vamos fazer uma revisão da que a gente já viu. Bem, a gente vai ver sobre o que é a essência da arte conceitual e a gente vai ver sobre a essência da arte contemporânea. Vamos primeiro na revisão da arte conceitual. O conceito é a arte, a materialização da obra e está desassociada do autor. Em 1961, o Flint usa o termo para as atividades do grupo fluxos, ou seja, as performances, ele utiliza esse termo. Lembrando, gente, se a gente for lá para trás, vamos pegar Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, ele é francês, ele já era muito influenciado pelo cubismo, muito influenciado pelo falvismo, ele começou a fazer obras. Em 1912, se não me engano, ele fez um quadro chamado Lua descendo escada. Ele expôs na França e o pessoal pediu para ele tirar da exposição esse quadro porque acharam muito futurista. E futurismo, nessa época, era muito mal visto na Europa, pela radicalidade de Marinetti, quando ele inventou esse manifesto. Ele ficou magoado e em 1913, ele foi para Nova Iorque e fez a exposição. Lá foi um escândalo e foi um sucesso. Ele conseguiu até fazer vendas lá. Então, isso já, tipo, deu uma nova visão para ele. Ele viu que tinha que fazer alguma coisa diferente. E daí, o que acontece? Ele foi definitivo para Nova Iorque e Nova Iorque ficou lá. Em 1916, ele fez a Mona Lisa de bigode. O que acontece? Se a gente analisar, ele estava pelo cubismo, ele já estava muito atraído pelo figurativo. E ele tinha essa coisa de ver por várias angulações. O fauvismo, ele já tinha essa atração pela cor. Só que, nos Estados Unidos, gente, ele teve acesso ao quê? Ao dadaísmo. O dadaísmo, ele se lançou com um movimento muito intelectual que ele tinha um protesto aberto. Ou seja, aqui eu falei para vocês, a arte, ela era uma arte contemplativa, uma arte que você via, apreciava o belo. Quando começou as primeiras, o modernismo, no caso, as primeiras vanguardas, a arte começou o quê? A fazer a expressão individual da pessoa. Ele tinha que ter a liberdade de se romper com aquelas regras. Só que agora, depois, em início de guerra, em 1914, como eu falei para vocês, o mundo mudou antes da guerra e depois da guerra, a arte não conseguia mais ficar como ela estava. Ela tinha que ser uma vanguarda, ou seja, ela tinha que ser uma guarda avançada, ela tinha que partir para outra coisa. Então, ela tinha que sair de uma arte quieta, vamos colocar assim, aspas, quieta, mas ela tinha que surtar uma arte ativa, uma arte crítica, uma arte idealista, uma arte que vivenciasse a sociedade, trouxesse a vida para dentro da arte, fazesse a união e pudesse falar. A arte tinha que ter voz. Então, nesse momento, em 1917, a gente vai ver que Marcel Duchamp, ele dá o passo. Ele faz o primeiro momento que ele coloca um conceito sobre a produção, ou seja, a arte está no pensar, não no fazer, mas no pensar e trazer essa ideia. Essa é a revolução. Lembrando a vocês que em 2004, a fonte foi escolhida como a obra de arte mais influente do século 20, gente. O que acontece? A gente pode dizer que existiu arte antes da fonte e arte depois da fonte. Visão, ok? Em 1910 e 20, Marcel Duchamp já produziu o Redmay desafiando a classificação e ele fez a fonte em segredo em 1917. Já vamos falar sobre a fonte um pouquinho mais para frente. A primeira vez que o público recebe o que? Recebe uma ideia. Então, produz escândalo e sucesso na sua repositividade. E seja, já foi lá nos Estados Unidos. Mas lembrando vocês que nós vimos até aulas passadas uma questão daquela roda de bicicleta. A roda de bicicleta, o Marcel Duchamp já tinha separado como obra de arte. Em 1916, ele considerou ela como Redmay. Porque quando ele girava aquela roda, ele se tranquilizava. Ele dizia que aquela roda trazia tranquilidade, trazia paz. Para ele era obra de arte, mas ele não levou em público. Em 1917, ele levou a primeira obra. O primeiro momento que ele teve a coragem de trazer o conceito. E quais são os princípios dessa arte? Valorização do conceito. Visão tem prioridade da produção. Ou seja, conceito, ideia. Eu não preciso produzir o material. Eu posso pegar algo, influência dadaísta, trago, tiro do seu contexto, coloco aqui e coloco a minha ideia sobre o subjeto. Sabe o que eu falei? Digamos, isso aqui, finge que é uma caneta. Isso aqui é uma caneta. Eu estou dizendo para vocês que é uma obra de arte. Por quê? Isso aqui tem mais poder que um tanque de guerra. Por quê? Se eu assinar isso daqui, eu faço paz com o país. Eu faço uma aliança de paz com o mundo, através do poder de um objeto, que é uma caneta. Então, eu estou trazendo isso à minha ideia. A minha expressão artística é essa. A minha mensagem para o público é essa. Então, quer dizer, o objeto se torna um instrumento do meu conceito, da minha ideia. Rompimento com a tradição plástica. Ou seja, a tradição plástica, eu tinha uma superfície, eu fazia a pintura ser a superfície. Eu tinha uma superfície, esculpia aquilo e se tornava uma escultura. Eu tinha uma superfície, fazia uma gravação e aquilo ali era a minha obra. Agora não. Agora a minha obra está aqui. George Maciundas falava assim que a obra, tudo tem que ser obra e qualquer um pode fazer arte. Não, minto. Tudo pode ser arte e qualquer um pode fazer arte. Esse é o pensamento da evolução da questão de conceito. Nós temos a liberdade. Liberdade de materiais e linguagens. Por que agora eu posso usar qualquer material? Porque a arte agora não está sendo feita para ser comercializada. Ela não quer ficar no meio intelectuais, mas ela quer ser uma arte contemplada. E se eu tenho objetos que são reutilizados, não existe uma atração para eu comprar alguma coisa utilizada, mas existe uma atração para eu contemplar e ver o que aquilo significa. Então aquilo vai atrair meu olhar. Essa é a intenção. Nós temos também a crítica, a realidade e o desapego. Ou seja, agora a arte, ela está trazendo assim, você pode viver com isso? Você pode viver sem isso? Você sabe a realidade que você está vivendo? Você concorda com isso que você está vivendo? Isso é um problema. Você está preparado para esse problema? A execução ao desapego emocional. Ou seja, eu fiz obra de arte, se essa obra de arte é destruída, não tem problema. Eu pego outro objeto, coloco no lugar e coloco o mesmo conceito. Eu não preciso mais ficar dois, três, quatro, cinco, dez anos fazendo uma obra para ser mostrada alguns segundos. Mas agora eu posso trazer minha ideia que minha ideia pode ser eterna. Não importa qual seja o objeto que eu utilize. Arte figurativa. Por que figurativa? Você lembra que eu falei da animédia? Quando eu queria ensinar alguém que eu não sabia ler e escrever, a melhor forma é eu trazer a figura. Então exatamente pela figura é a melhor forma de eu ensinar, a melhor forma de eu mostrar, a melhor forma de eu dar uma experiência para a pessoa, para a pessoa perceber alguma coisa. E participação do público. Esse é o grande diferencial da arte contemporânea, que é a evolução do conceito. Que agora o público faz parte da obra de arte. O público pode pegar na obra de arte. O público pode participar da construção da obra de arte. Essa é a virada do século dentro da arte. Agora vamos falar sobre a arte contemporânea. Expressão crítico-social caracterizada pela pluralidade de linguagens usadas em conjunto em prol do conceito. A arte amplia a temática modernista e traz novas soluções combinatórias. Essa obra de Saul Leavitt, além de escritor, era escultor também. Estrutura preta. O que acontece? A estrutura preta é uma obra minimalista. Não existe nada subjetivo. O que ele está querendo falar para você, ele não está trazendo um valor escondido. Ele está dizendo aqui que uma estrutura preta acabou. É só isso. Não existe motividade nessa obra em si. Então existe uma simplicidade da linguagem. A linguagem é muito mais direta. Então não preciso anos de estudo para eu poder fazer uma leitura artística. Agora qualquer um pode ler. Esse é o princípio da arte contemporânea. Qualquer um pode fazer a leitura de qualquer obra exposta nessa linguagem. 1917, a fonte em nome de Richard Muth. Deixa eu resumir para vocês. Marcelo Chample já estava lá na Inglaterra, ele já estava nos Estados Unidos e já conseguiu entrar no meio artístico. Ele participou do Salão dos Independentes. Só que ele era presidente do salão. E ele queria colocar a obra à fonte. Ele não tinha coragem de ele abertamente falar. Porque ele não sabia qual seria a reação. Daí ele colocou em nome de Richard Muth. Ele inventou esse nome. Que pelas palavras dele, ele falou que era uma homenagem aos personagens Muth. Que eu já tinha falado na outra aula. Mas também existe uma alusão de Muth. Em alemão, a Muth significa pobre. Então quer dizer, ele deu um nome próprio para alguém fictício que estava trazendo sua obra. Essa obra foi recusada. Tanto é que essa obra foi perdida. Daí foi novamente pego um outro mictório, trazido e foi reapresentada. Daí o Duchamp aprovou a exposição. Tanto é que na revista The Blind Man, que era a revista exatamente que Duchamp tinha, ele defende Richard como um artista que tinha direito de expor. Então o que ele fez? Ele fez um grande teste. Ele colocou um artista desconhecido com uma obra desconhecida para ver a reação. Qual foi a reação? Foi positiva. O pessoal entendeu. Você lembra que eu falei? O Duchamp sempre foi um silêncio total. Ele nunca falou sobre essa obra. O que nós temos de interpretação? Que são as linhas femininas de uma pessoa, de uma mulher. As linhas femininas. Existe um protesto pró-feminismo, pró-liberdade da mulher, pró-voto da mulher, pró-liberdade do trabalho da mulher. Isso alguns dizem, 80% interpretam, mas ele se calou, ele não deu interpretação. Por quê? Ele quis que o público interpretasse da forma dele. E o que acontece? Ele conseguiu aquilo que ele precisava. Ele deu uma ideia e essa ideia foi aceita. E foi um sucesso. O movimento Flux, em 1963, usa essa ideia como instrumento interativo. Ou seja, um movimento inteiro chamado Flux, que é o Performance, o Happiness e a instalação, usa o conceito, usa o RedMade como instrumento principal. Por quê? Dá certo. Então ele viu uma receita que dá certo porque traz a pessoa, o espectador, para cá, para a linha da arte. E a pessoa pode ter a vivencialidade daquilo que está acontecendo. Essa é a grande sacada. O movimento contemporâneo é uma ponta entre a vida, a arte, a realidade, o mundo e vivemos. Refinição tradicional das linguagens. Busca das massas, assimilação da astralização. O que acontece? Que nem eu já falei. A vida não está mais longe da arte. Agora ele une os dois. Os dois são uma coisa só. Realidade do mundo que vivemos. Uma refinição. Refinição por quê? Antigamente eu tinha artes plásticas, eu tinha uma arte musical, uma arte plástica e uma arte teatral, vamos colocar. E dança. Agora não. Agora eu posso misturar os dois. Eu posso usar ele como se fosse uma palheta de cores. Eu posso utilizar três, deixar uma de fora. Eu posso usar duas, deixar duas de fora. Eu posso usar as quatro. Como achar melhor. E eu posso fazer essas três usando um conceito somente em um fim. Isso que é interessante. Porque daí não existe uma necessidade de uma linguagem. Busca das massas. Volto a afirmar. O dadaísmo queria que a arte saísse da mão dos intelectuais. A arte contemporânea busca a mesma coisa. Ele não quer que a arte seja um meio de comércio, um meio de ganhar dinheiro. Não. O meio contemporâneo, o movimento contemporâneo, ele quer que a arte seja um meio de expressão. Um meio que as pessoas possam conhecer e não um meio de comercialização. Ele quer que chegue as massas, as pessoas, que as pessoas tenham acesso. A assimilação da industrialização. E por que não usar tecnologia? Por que não usar o vídeo? Por que não usar o computador? Por que não usar material reciclado? Por que não usar borracha? Por que não usar papelão? Por que não usar? Isso que ele está dizendo. Liberdade. Liberdade é você utilizar o que você quiser, o que tiver à sua mão. O que interessa é o que você está pensando. Vamos a uma questão do Enem rapidinho, gente? A contemporaneidade identificada na performance e instalação do artista mineiro Paulo Nazaré reside principalmente na forma de como ele vê. Tradução da placa, não me esqueça quando for importante. Tem cinco hipóteses aqui. Eu peço para vocês olharem com calma, respondam e já retornamos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto